E representantes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se comprometeram em estudar uma proposta que garanta o acesso a medicamentos contra a tuberculose. O compromisso foi firmado em uma reunião em Brasília. Nós aprovamos um plano de ação contra a tuberculose, pioneiro, inovador. É um compromisso dos cinco países que compõem os BRICS a compartilhar experiências na área de tecnologia, de pesquisa, de diagnóstico, mas, acima de tudo, de garantir a população dos nossos países, o Brasil hoje já garante, mas nem todos os países dos BRICS assim conseguem fazer, mas nós iremos fazer uma estratégia de conseguir garantir 100% de acesso, ou seja, universalizar o acesso ao tratamento da tuberculose, mas também estender este apoio, essa cooperação, esse compromisso dos países aos demais países, pobres, países em desenvolvimento, o que é fundamental para estabelecer uma estratégia de controle da tuberculose em todo o mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 22 países são responsáveis por mais de 80% dos casos de tuberculose no mundo. E Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representam 50% dos casos notificados. O enfrentamento à obesidade, à AIDS e ao ebola também foram discutidos por representantes do BRICS.